As peripecias do Ratinho Detetive, um filme que, pelo visto, salvou a Disney da falência, né, pelo que me falaram aqui. Vamos ver, então, gente. Deixe seu like, seu comentário e bora. Sabia, papai? Este é o meu melhor aniversário. Ah, mas eu ainda não lhe dei o seu presente. Cadê ele? Cadê ele? Espere, feche os olhos. Não, 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 não. Vá me espiar. Esse dia seria um ratinho, né, também? Oh, papai, você fez só pra mim? O pai que fez? Para o visto, faz bonecos, né? Vixe, achei alguém com aura meia medonha, né? Você é o pai mais maravilhoso do mundo inteiro. O que? O que será? Eu, eu, eu não sei. Depressa, filha. Fique aí e não saia daí. O que é isso? Como um morcego? Papai, papai, onde é você? Papai, onde você está? Papai, onde você está? Papai, papai. Nem deixou o corpo? Deve ter porque pegar o pra comer, né? Imagina. As perifrecias de um ratinho negativo. Eu estou esquecendo de mim mesmo, meu nome é Dr. David K. Dawson, até há muito tempo Olha o ratinho, olha a roupa, olha o ratinho aqui Está contando essa história, não é? Antes de descansar, era um pouco de paz, mas eu mal desconfiava que a minha vida estava para mudar para sempre O que você tem, Cristina? O que você tem, Cristina? Não vai? Pronto, assim é melhor Agora, me conte, qual é o seu problema, minha queridinha? Eu estou perdida Eu estou procurando o Sr. Berga da Rua Bank Ah, deixe-me ver isso O famoso detecibe, que é sempre desnortear e desaparecer Mas, mas... Qual é a sua mãe e seu pai? Estou procurando o detecibe para poder procurar o seu pai? Está aqui... Eu não conheço nem um beijo Mas, querendo, me lembre de um desigar, tem que irá a me e minha mulher Mas, vocês vão me dar um desigar na cabeça Coa fica Boa noite, madrã linda. Aqui é a residência profética da Florentia. Eu receio, receio. Ele não está aqui. Onde vocês podem entrar e esperar? Eu não quero entonar. É por causa da menina. Ah, já entrou. Ora essa, pobrezinha. Deve estar renada seus ossos. Ora, eu já vou dar um jeito nisso. Vou lhes trazer um furexá com os campainzinhos de queijo fresquinhos. E todos esses babunos aí? Está com uma pistola, hein? Ah, é o detetive? É o detetive, não é? Não tem tempo, tem isso, moroso. E é, é esta bocinha policia te ajuda. Eu acho que o senhor devia o curir, meu Dr. Médico. Pois não, mas o que é isso? Está com o outro lado, né? Espera um momento. Como foi que descobriu que eu sou um médico? Cirurgião para ser exato. Acabando de voltar do serviço militar do Afeganistão. Estou certo? Está. Mas, ó, David Ketowson. Ah, mas como lhe foi possível? Foi muito simples. O Dr. costurou sua manga rasgada com uma sutura de Lambert. Que, é claro, só um cirurgião do Zen. Ah, animação para o tempo. Para o tempo? Porque eu acho que o antigo filme está legal demais. É aquele clima antigo mesmo, nostálgico. Oxe, esse cara é louco, hein? É, tipo isso. Bem loucura essa. Meus travesseiros. Os travesseiros da mulher. Eles foram de Efe. Quantas vezes eu queria dizer... Não estou preocupado, garanteado. Está tudo bem. Eu estou sentindo o cheirinho daquilo. Seus deliciosos bensinhos de queijo. Por que não merece as nossas bocas? Ah, sim. Eu, 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 eu... Ora, Cris, primeiro. Ah, deve estar curto. Ah, sim. Obrigado, senhorita... Jássica. Liga com o Jássica. É, eu já sei. É, mas se não me tem medo... É, é um louco, hein? É um louco, hein? É um louco, hein? É um louco, hein? Ele já estava em minhas mãos. Ficou na mesa. Ficou na mesa. Será que agora o senhor pode me ouvir? Ou meu pai sumiu. E eu fiquei sozinha. Queridinha, este é um momento muito inoportuno. O cara está na veí, não quer saber de nada. É, não é? Não acerta sua mãe, sabe, Cristo. Eu... Não tenho mais nada. Puxa. E agora? É... E agora que eu a atira? Nossa, fui sensível. Então, talvez... Olha aqui. Eu não tenho o menor tempo para paz perdidos. Eu não perdi. Ele foi arrastado por um morcego. Ele era um morcego mesmo? Ele tinha uma asa ligada. Ele tinha uma asa ligada. Eu não sei. Mas tinha uma perna de pau. Minha voz está boa, né? O senhor está baixo. Você o conhece? Se o conheço? Esse morcego, conhecido como morcegão, está a serviço daquele bandido que era o alvo das minhas experiências. Aquele demônio que me tinha um sono. O abominável professor ratagão. Ratagão? Ele é um gênio doso. Um gênio desviado para o mal. O Napoleão do... Mas ele é tão amor assim, é? Pior. Há anos que eu me estupre tê-lo e já estive perto, muito perto, mas em todas as vezes ele escapou de mim por pouco. Nenhuma esquina de Londres é segura com ratagão a soltar. Não há uma só maldade que já não tenha tramado. Não há adversidade que não tenha cometido. Quem sabe que dramas diabólicas aquele verão estará arquitetando neste exato momento. Olha o que o cara está falando. O cara deve ser normal, né? Esse é o meu pai da menina? Esse é um plano genial. Não acha, Flevers? Hum? E você não está orgulhoso de fazer parte dele? Mas essa coisa toda é... 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 Monstruosa. E nós teremos a nossa pequena invenção pronta amanhã à noite. Não teremos? Você sabe o que acontecerá assim? E falharam. É... 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 Eu... Eu não tenho medo. Nesta maldade, nem mais um minuto. Você pode fazer o que você quiser comigo. Eu não tomo mais parte desta... Nesta maldade, nem mais um minuto. Muito bem, se esta é sua decisão A propósito, eu tomei a liberdade de mandar trazer a sua filhinha para cá Olívia Eu vou perder tantas noites de sono se alguma coisa desagradável acontecerá Olha que fulodamai ameaçando Que maujito Que maujito Acaba isto plantas já Maujito Gato marrano Parece uma versão que começou a ser Drácula Estou conversando rápido Morcegão Não, meu Acordado e atento como sempre Aqui está a lista Já sabe o que fazer e nada de erros Eu já sei nada de erros Pegamento, encrenagem, garota, uniforme Vai, morcegão Eu já estou indo Já estou indo E aí Eu já estou indo Nós estamos prontos a iniciar o mais fultimoso, o mais perverso e o mais simbólico plano da minha ilustre caressa Um crime que supera todos os filhos Um crime que ficaram na história Não tem nenhuma outra Tinha uma ou a outra É 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 E finalmente vai acabar com a bella Moçiquinha? Meu sujo passado já está consagrado Agora vou me superar O maior crime de toda a história Eu acabei de tramar Todos lembram de quando A Rôs e Milvas você alocou Quem sobrou você enforcou Quem sobrou você enforcou Você é o maior Oh Ratagão Oh Ratagão Você é o melhor do pior Obrigado Muito obrigado Falando tudo isso por medo Mas não tem sido apenas champanhe e caviar Tive minhas horas de adversidade Graças àquele miserável Ter de vizinho de segunda classe Que é péssimo da sua bella Melhor do pior sim 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 Mas tudo isso é passado Desta vez nada Nem mesmo pértil vai cruzar O meu caminho Todos se curvarão Vão ser o maior Oh Ratagão Oh Ratagão Você é mal de fato Oh Ratagão Oh Ratagão O mundo não apareceu Oh Ratagão O que é que você disse? O que é que você disse? Você me chamou de que? Ele não falou a sério É só quis fazer uma brincadeira Pois eu não sou um rato É claro que não É um camundão É um camundão É sou um camundão Quieto Oh meu caro Bartolomeu Eu lamento que você tenha me aborrecido O que é? Ele não aceita que é um rato O que é que acontece com alguém que me aborrece? O que é? Meu Deus Um gato É isso É isso É isso É isso É isso Oh, Felicia, meu bem-vindo, meu amor O meu mesmo? O papai gostou da comidinha, hein? Eu creio que agora não haverá a menor interrupção Caraca, comeu mesmo E agora? Como estavam cantando Meu Deus, matou o gato, matou o gato comendo De desgusto, matou seus pastos Oh, Radagão! Oh, Radagão! Peraí, ele disse, 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 No... Nooooooon!!! Noooooon!!! Maddy! Sai daí Vem Vem Vem, Maddy deixe-me a comida Ele contou tudo, o menor detalhe pode ser importante É como eu lhe disse E então o meu pai sumiu Ai que confusão chegou Hum O Ratagão trama alguma coisa Um crime da mais sinistra natureza, sem dúvida A questão é Por que ele quis um fabricante de brinquedos? Por causa que ele quer que construam aquele negócio Sei lá o que será O que será que ele quer que construam Nenhum sinal do salafrário por aqui Nem tanto Dawson Ele deixou algumas pegadas bem peculiares E elas pertencem ao mesmo monstrinho Que levou o pai da menina O Lacaio, perna de pau do Ratagão É, Basil Ahá Belo trabalho, meu cara Ahá Algo assim, deve ser algo de robots O canalha desapareceu Ahá, mas não desanime, Srita Flahermer Oh esposa Nós vamos perseguir o monstrinho, perna de pau Até que ele nos conduza ao pai da menina E daí, traz o meu pai de volta? Não Claro E logo, logo Se não estou enganada Vamos depressa, Dawson Nós temos que pegar o Toby Toby? Ah, você tem que conhecê-lo É o companheiro certo pra isto Você não quer que eu acompanhe? Ah, eu sabia que um militar robusto como você Daria tudo para entrar nesta aventura Ah, bem, eu estou bastante curioso Me espere, eu também vou Ah, 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 ah Quase O que? É claro que não Não é brincadeira de criança Mas vamos pegar um carro? Ah, meu bemzinho Eu acho que você ainda não compreendeu Isto vai ser muito perigoso Eu... Ah, ah, ah Ah, ah Caralho Eu... Ele mesmo que terminou quebrando Ah, menininha Você positivamente não vai nos acompanhar Está acabado E não quer ouvir mais nenhuma palavra Está claro? Sim Eu noto que há muita música alemã no programa É música introspectiva e eu adoro introspecção Mas vamos e essa música é introspectiva Vamos e mora E tudo o que eu te mando Oh, Rats Dobby Dobby Quem é que Dobby? Ora, meu bem Dobby é... É melhor Diga, né Quem é o Dobby, não? Dobby 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 tem o maior sentido de espar de todos os cães que eu treinei Mas às vezes é... é muito calhão demais Dobby, Dobby, Dobby Dobby Dobby, Dobby 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 Vamos a calma aí, Dobby Olá, Tobby Dobby ou Tobby? Dobby Quero que você tenha um vídeo o que é isso? Escute, Tobby 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 Eu quero que você... Alá, você não quer ir na barriga? Não quer ir na barriga como gosta Bom... Oh, senão... Dobby Dobby Quero que você encontre este monstro trem É... você conhece o tipo, não é? Um bandido Um Criminoso Ai, quem é? Um Morsego Uma Um Esse Esse É, esse É, assim, o espírito Ah você é ótimo, ótimo Ah Carita Precisa! Precisa! Meu pai está quase em contra! Tome! Pega! Vamos em frente! Pega! 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 Cadê? Amém. Amém. E engrenagens, eu já perdi a menina. Não, eu não perdi a menina. Olha, olha, eu tenho um monte de uniformes. Não, 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 eu tenho que me esconder. Ah, eu tenho que me esconder. É do trabalho, Tommy. Agora, Tobi, senta. Ué, senta. Tobi, senta. Tobi, senta. Ele obedece, mas ele não. Olha... Fique quieto agora. Nós vamos encontrar o meu pai. Ah! Aqui! É a entrada do Brasil. Mas, como é que ele pode estar num buraquinho tão... Observe, doutor. É inteligente, hein? É inteligente, hein? É inteligente, hein? Imagina no final a Sharon O'Pai morta. E já era. Não, não. Eu peço, desculpe. Entendeu? Olha, é... Entravelmente... Eu nunca tinha visto tantos brinquedos. Lá atrás deles pode se esconder um assassino sanguinário. Por isso, por favor, tenha muito cuidado. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Será que esses são os que está criando? Eles foram despidos do seu irmão e não por uma criança, é claro. O que é isso? 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 Tá louco Seu Dumbo? Eu nunca assisti Dumbo Por isso que vou estar na promo também Esse morcego é zafado, velho Reservada A subscribers Achei Achei Um O desconectado O desconectado Um O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, meu caro. Não é um caso perdido. Vamos recuperá-la. E você acha que há uma chance? Há sempre uma chance, enquanto podemos pensar. O que é isso? 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 Você conseguiu. Esta lista é a que estávamos precisando. Aqui. e aí olha o pai criando o robô permita-me apresentar sua encantadora o pai não tem o pai pelo menos estão se vendo toma safado pensei que nunca fosse encontrar pronto, 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 minha filha, eu estou bem eu estava tão preocupada com a minha garotinha oh, que coisa com medo eu adoro reuniões para igreja agora não me encalma oh, por favor oh, por favor, professor calma, o mochegão vai cuidar dela muito bem pronto, isto é, enquanto nós vemos mais nenhum atraso sim, sim, eu vou terminar não faça nenhum mal à minha filha tadinha, vai amassando com a filha tem que ficar pronto esta noite não faça pá, me salita, uma coisa horrorosa ai, você é rica presa ai do pulo, me deixa sair me deixa sair e não sai mais daí ai, não sai mais daí ... O que foi? Cadê? ... Eu estava na sala de brinquedo. Eu pegava um monicono quando vi um. Conta logo como foi isso. Ah, não cansou. Eu conheci e estava com o boné, ... ... ... Bateu um treco. Eu queria estar aqui. Você tem estado muito tempo. Eu tinha brava. É que tem que voltar a andar. ... ... Vamos ver. ... Matou também? ... ... Socorro! ... ... ... ... ... Eu posso te ser feita, né? Felicia, solta ele. Não é o nome que vai pra morrer. Eu sei que... Meu querido... Eu tô com as arelias. Eu tenho que pagar a oportunidade. As arelias, tava mordidas. Oh, que beijo. Ele vai ter uma pequena surpresa. Por ora, eu posso deduzir muito pouco. Somente que as palavras foram escritas por uma pena de volta larga que eles espingou e também que este papel foi fabricado pelos nativos da Mongólia, sem inventar. E esteve nas mãos, se não estou equivocado, de um morcego que esteve bebendo delícia dos voedores. Um conhaque barato, vendido apenas para os vagabundoes. Hum, escrito Gustavo. Então, ainda não sabemos de onde isso veio. Parece que precisamos de uma investigação mais próxima. Bótica. Sem dúvida do tipo usado nas lâmpadas de esgoto. Muita-se. Não, ainda não. 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 Caminhando, 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 muito bem, muito bem, muito bem, não, 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 mal, mal, assim, sim, ó, mal, caminhando, 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 isso, 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 conseguimos, meu caro, esta reação só poderia ser ativada pela extrema saturação do papel com a destilação do cloreto de sódio. Água salgada? O que é essa? Isto prova, sem a menor dúvida, que esta lista veio da área em frente ao reino. Ah, não, espera aí, péssimo, não, não, ele vai tentar, meu caro nosso. Basta procurar uma espeluca no único porto, onde o desporto desemborca lá no rio. Espera aí, péssimo. Fique aí. Ei, péssimo. Eu me sinto completamente ridículo. Ah, que absurdo. Você está perfeito. Perfeito? Um perfeito idiota? Toma, por essa fauna Está infiltrado Eu disse que me perdoe, madame, eu não tive a ideia Eu lhe asseguro Mas que pertinência Nós somos dois mal feitores Eu era até que... O que eu vou querer? Agora, eu vou querer um cherry seco e... Ah, já fiz uma dose de... Dois canelas, para mim e para o meu parceiro Ah, mais uma coisa Acabamos de chegar no porto E se encontrar o velho amigo meu Talvez conheça, atende pelo nome de... Ratacão Ratacão, bicho Eu nunca ouvi falar nisso Eu nunca ouvi falar nisso Estava alhançando de tudo Meus amigos deste bar Sua vida é dura, eu sei Mas tem diversão E sigo agora Vou mostrar agora Amigos, é bom viver A vida com mais prazer Quem me quiser vai ser Apoio Eu sou só de vocês Ninguém mais Tem que pensar sozinho Ei rapaz Você quer ser meu amiguinho Meu queridinho Boa noite Cinderela Estou aqui Me espere Já vou aí Não desanime por que Eu sou só de vocês Não desanime por que Eu sou só de vocês Eu sou só de vocês Mas isto é Muita gentileza Esta pequena ponte Droga Eu sou só de vocês Eu sou só de vocês Muito bem Senhorita Muito bem Nós Trata-te se comportar Bravo Bravo Eu sou só de vocês 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 E agora treta E agora treta A treta de barra Todo mundo vai cair numa cordada E tá ali o safado do morcego Fumiu 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 E agora E agora que eu vai Chega Olha essa E eu não enxergo nada Agarre meu paletói Me acompanha Não, 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 não Não, não É por aqui Só cuidado com a sua Você Que troca Você tem certeza Que me conhece de caminho Declado Vira esquece Agora vire aí Mais sujo Que eu imaginei Tá ali, né Sim Não Putz, deu ruim E agora eu esperasse 15 minutos mais cedo Me atrasou-se no seu laboratório Por favor Rata não Ninguém o tem Mais alta porta Que o tem E eu digo Que você é um pegajoso E desprezível Rato de escopo Tem que cair Essa rata sana Amarramos Maior De um detetive Do nosso mundo Ai Hahahaha Opa, Dom Eu, Floreno Ainda hei de ver De trás dos bravos Seu tolo Ainda não está claro pra você O cérebro superior triunfou Eu venci você Hahahaha Eu adorme Eu adorme Eu adorme Eu adorme Eu adorme Ai Vão matar também agora com uma ratoeira? Meu Deus! Pelo amor de Deus! De tudo? Não diga que eu gravei especiais! Enquanto os discos rodam, o cordão se arrenda E quando a cançãozinha termina, a bola de metal solta E vai rodando alegremente em seu caminho Ação! Pum! Pum! Caralho! Lácio! Lácio! E assim termina a multa de professora cadeira de verdade Da tua amiga Você é... Desculpa! Você é todo o segredo! É, todo o baralho! Oh, que especial! É uma ideia especial! Senhor Flaverson Eu te cumprimentado por esta obra Prima de engenhosidade Viu? 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 Que pode fazer? Pode ir para a motivação? Hahahaha! Esse gato já tem que ter matado! Ah! Meu Deus! Adeusinho, gato que a linda não faz! Viu? Eu adoraria ficar para assistir a sua entrevista, meu irmão Mas você chegou com 15 minutos de atraso E eu tenho um compromisso importantíssimo lá no Palácio de Baguiano Ah! E vocês vão se lembrar de sorrir para a câmera na mão? Diga um dia! Seu demônio! Eu lamento por um luxo de vir escolher seus amigos com mais cuidado! Grazie! E aí E aí Já vai Já vai tão cedo assim Viste ver você Vier a ver A domingo! Jovem de Deus! Safado, bebe! Não meia que vai se sair com a Deli, né? Tem que dar algo ruim aí, né? O seu caminho vai seguir, só vou O desejo Nunca parou De me seguir Eu pensei que nunca fosse desgrudar Tudo acabou Não vou mentir O que é que ele quis dizer Quando o proviso do palácio O senhor não percebeu ainda A rainha está em perigo E me deram ameaçado A rainha Vou entrar Tive a tua permissão De vossa majestade Chegou este presente Em homenagem ao vosso judeiro E a tua quinta aí também Ah, como eu adoro Jubileiro Aqui está Você está há muito tempo Conosco A nossa Manda rainha Este presente é enviado Quando em seu sexta-gés O aniversário Vista o seu final Que extraordinário Que extraordinário Estou adotando Espantosa semelhança Não há chamatestade Professor Ratzakão Guarda Detenham estes certes Espantosa semelhança Como você atreve Tire as avelhas daqui Tirem as mãos De cima de mim Teus bandidos E o que vai acontecer Para dar certo E o que vai acontecer Bézil 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 Ôh, como é que eu Sertam-se Todos nós estamos Mas não teremos desanimados Nós temos Eu acho que é um pouco mais sucesso. Eu acho que é um pouco mais sucesso. Ele jamais conheceu. Já que se serem imados, você pode ter aquele pilão, por quê? Sem years, sem years, sem years, sem years. Eu não sei. Sem years, sem years. Eu fui sobrevindado, eu fui sobrevindado, eu fui abatido, eu fui abatido, eu fui abatido, eu fui abatido, Não, 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 não. Agora chega! O que foi isso? Melhor? O que eu estou falando é que eu estou falando de um filho de Deus. Eu vou ficar aí, pedindo o pleno de sinistro. Eu sei que foi com o seu padre, mas a que eu te disse, eu não acionamos o pai e acabamos de usar por isso. A senhora não é algo? A senhora... Não, agora. É uma medida que eu vou calcular que não vai dar certo. É uma medida que eu vou calcular, é uma medida que eu vou calcular, é uma medida que eu vou calcular. Olha que cara bravo, velho. Bravíssimo, velho. Bravo mandou a bravo, 100% calculado, tudo calculado. O poder da matemática. Essa aí é falsa, velho. Estamos reunidos aqui não só para comemorar os 60 anos como rainha, mas para saudar alguém. Está mais nobre do que está procurando. Eu apresento a vocês o estatista do vosso reino. O que é verdade? Um defensor da justiça. Vem, gatinha. Vem. 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 Para a gata. Aí você tem que ver a bassa também, né? E agora? Tem que cair, esse é o filho da mãe, velho. Tem que cair, esse é o filho da mãe, velho. Mas, certamente, seu bandido diabólico, você não é meu consórcio, velho. Mas, que senso de humor. É um travasseiro de baixa gar... Vai, vai, vai. Um corpo louco, defesto, que grandeza a praia. Não há uma só vontade que não tenha trabalho. Que aparece, que aparece a verdadeira. Toma, arrazo. Não há uma só vontade que não tenha cometido. O que é isso, senhor? Não faça de um infame, sujo roedor, como um ventreiro destruído. Para isso, um buraco que já... Prenda-me a este bandido. E agora? Agora vamos! Se a mais cachorros, toma, gata safada. Dr. Flavisham, pegue aqueles balões! Você vai ver! Bebe é mais esperto que você! Ele vai botar você na cadeia! Ele não tem medo de um rato grande, feio e velho como você! Toma, rata sana! Quer fazer o favor de sentar e canar a boca, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, esses dois têm que se lascar muito, velho! É que essa ratazada não liga para ninguém, nem para os aliados dele, nada. Ui, eu queria lança. Não, 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 não. Ainda bem, esse cara é bravo aí. O bravo, esse que tem que ser a ficar com você. Olha como está parecendo uma ratazana. Agora sim, tanto que não queria aceitar. O que é isso? Vamos, dois. O outro? Que praga essa rata, velho. O que é isso? Não acredito. Eu venci! Pelo contrário! A batalha ainda não terminou! Solta! F, mas o outro? Os dois? Os dois se foram de F. O bravo! O bravo! O bravo! O bravo! O bravo! A outra ratazana, então, se foi... O inferno! Uma homenagem até a tia esse? Bravos! Eu dou outro num dia de trabalho! Ah! Que lindo! O senhor foi ótimo! Bravo, bravos! Não acho que seria um filme que tenha dois, de tercio ou só esse. É verdade. É hora de eu seguir meu caminho também. Eu pensei... É hora de encontrar meu alojamento. Mas quem poderá ser? Aqui é a casa do famoso Bézio da Urbeca. De fato, senhorita. Parece que o senhor está com um problema. Eu estou... Eu estou sim. Então, veio precisamente o lugar certo. Ah, permita-me apresentar o meu braço direito, doutor Dawson, que me auxilia... Aí, a empresa deles, de detetives. O quê? É... Fechou a parceria. É mentira. É, o que é? Como pode ver, nossa, mas esta jovem acaba de chegar no bairro de Hamstead está preocupada com o... O que é? Simulta, não é? o que é o filme aquecedor sabe que o nichinho e traz muita muita nostalgia desse tipo de filmes antigos assim da disney é uma história fechada mesmo muito legal de verdade gostei muito muito de assistir me lembra muito esse tipo de filmes antigos nessa vibe sabe com essa animação e tudo muito legal mesmo verdade meu personagem favorito é o principal né bravíssimo com a matemática e tudo mas deixa aí gente se você tinha assistido se foi sua primeira vez comenta algum outro filme que você gostaria e nos vemos na próxima rede valeu E aí